E olha só que oportunidade boa, o Senar de São Paulo oferece cursos de manejo, cultivares de arábica, colheita e beneficiamento de café na gastronomia. Ao vivo sobre este assunto eu vou falar agora com o gerente técnico Jair Kazinski, que já está conectado aqui com a gente. Ô Jair, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Bem da Terra. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. O Senar tem participado realmente ativamente aí da capacitação da mão de obra do produtor e do trabalhador rural. Sempre, né? E Jair, o que tem motivado a procura por esses cursos? Basicamente a questão da qualidade do café. O produtor rural tem se especializado na capacitação, a questão de oferecer um produto melhor para o mercado consumidor, está atento aí à questão de consumo, questão de expandir mercado, não só o Brasil, mas a questão da exportação. O Brasil já é um grande player desde o século XIX, na questão do café. Então o Senar tem acompanhado aí, são mais de 11 cursos aí, diretamente para a questão do café, a questão da análise do solo, a questão dos cultivares do café arábica, a questão da classificação e prova do café. Então nós temos percebido que o produtor tem buscado uma diferenciação. Exatamente, né? O café produzido aqui em São Paulo também tem conquistado cada vez mais espaço, né? E isso é um diferencial importante para os produtores aqui do Estado, né? Sim, sim. A gente está vendo pequenos produtores rurais aí expandindo o mercado, buscando associações, voltados aí à questão da avaliação sensorial. A gente tem uma metodologia específica da SCA, que coloca, que é a associação de cafés especiais, que coloca de 0% a 100% e aí nos 80% são cafés especiais. Então, pequeno produtor rural, basicamente, tem buscado para conquistar esse mercado aí de cafés especiais. E quais os resultados, né, desses cursos que vocês estão oferecendo? Certamente já tem cases de sucesso, né? O retorno aí desses produtores. Sim, sim. A gente tem as localidades, Pardinho, Caconde, Divinolândia, São Sebastião da Grama, além das tradicionais, Franca, Autinópolis. Então, isso tem conquistado o mercado internacional. E isso reflete em maior geração de renda para o pequeno produtor rural. Então, essa diferenciação tem conquistado o mercado. E aí, isso traz benefício diretamente para ele com a questão de investimentos. Exatamente. Eu estava até conversando há pouco, né, com o pessoal do Ccafé. Eles fizeram um estudo muito interessante, que eu vou até reproduzir aqui. É a questão do índice de desenvolvimento ali, humano, né? Eles fizeram o IDH ali, mostrando um comparativo com todo o estado de Minas Gerais. E as cidades onde a cafeicultura estava presente, mostrava que tinha um nível alto desse índice de desenvolvimento. Então, a gente mostra que o agro, onde ele está presente, ele gera divisas, gera riqueza, gera emprego. E o produtor, também, investindo em capacitação, apostando, né? Apostando não tem a palavra certa, mas investindo, é o melhor termo, em capacitação, ele consegue ter um retorno. E esse retorno, a gente vê, é em até curto prazo. Porque, às vezes, um curso já muda a forma de produção, a forma de enxergar aquela lavoura, e, com isso, conquista novos mercados. E eu gostaria que você falasse pra gente sobre essa questão de como é que vocês estão vendo essa assistência, o produtor se interessando mais sobre essa capacitação, sobre essa importância de produzir mais, melhor, e em conservação, também, com o meio ambiente. Sim, isso acontece de forma ampla. O produtor rural não tem interesse em degradar o meio ambiente ao local onde ele produz, onde ele gera a riqueza dele, onde ele mantém a produção dele. Então, ele é o principal elemento aqui para o desenvolvimento rural. O sistema FAESP-Senar, aqui, se empenha em diversas comissões. Não é a questão do café, mas é a questão do agronegócio. O café está integrado no agronegócio. Então, a capacitação, ela muda o comportamento. Então, algo que se fazia tradicionalmente, com novas tecnologias, com novos recursos, isso aumenta a qualidade do produto, produz melhor, com uma baixa índice de perda. Então, isso traduz em benefícios para o produtor, para o meio ambiente e para o mercado consumidor, para toda a sociedade. E isso que você colocou em relação à questão do desenvolvimento humano, é uma verdade que, onde a gente vê nos municípios, onde o agro é forte, o município é forte. Isso a gente tem aí no Brasil todo. Exatamente. Por isso que o nosso país tem mostrado a diferença lá na COP26. A gente vê um trabalho até promovido pela CNA, que está investindo para mostrar exatamente o que o Brasil faz, de verdade, dentro da porteira. E a gente tem mostrado ao mundo um país que produz e que conserva o meio ambiente. Tem várias práticas sustentáveis, várias práticas que andam em consonância com o meio ambiente, levando produtividade, levando aí desenvolvimento, como a gente falou há pouco. E é muito importante a gente frisar isso. Agora, o produtor que está assistindo a gente agora, que quer se inscrever nesses cursos, como é que ele faz? Onde ele procura? Procura o sindicato rural. O Sistema FASC Senar desenvolve essas ações em todo o estado de São Paulo. Então, busca o sindicato rural da sua localidade, se inscreva. Não tem qualquer custo. Nossos treinamentos ainda oferecem o material didático. Eles são presenciais, ou seja, mesmo na pandemia, nós nos ajustamos para continuar atendendo, nós não paramos. O agro não parou. O agro é uma moeda forte para o Brasil. Ele não parou mesmo com a pandemia. Então, ele traz divisas para o Brasil. Então, procurem o sindicato rural. Nós estamos à disposição para atender, não só na questão do café, só que em mais de 500 tipos de treinamentos. Com certeza, a gente acompanha o trabalho do Senar aqui. Sempre é um trabalho exemplar, sempre em consonância de levar produção, levar produtividade, conhecimento, capacitação. É muito bacana o trabalho de vocês. Parabéns, sempre trazendo esse avanço para o nosso país, para o nosso agro, nosso setor, setor que mais cresce no Brasil. Valeu, muito obrigado pela sua participação. E sempre tendo novidades sobre cursos, sobre capacitação, o Terra Viva está sempre de portas abertas para levar esse serviço, essa prestação de serviço ao nosso produtor, que está sempre nos assistindo, acompanhando a gente do outro lado da tela. Um abraço, muito obrigado.